Fala pessoal que curte canal, beleza? Hoje aqui ó, tô com um convidado especial, o dono do canal junto comigo, vou enfrentar a Sabrina do ginásio de pokémon psíquico, certo? Vamos conferir o vídeo. Primeiro vamos voltar para o andar que interessa, que é o primeiro. Pega o meu elevador. O de elevadorzinho que é mais rápido. Vamos no centro recuperar nossos bichinhos. Posso ver a tua equipe? Deixa eu só recuperar o centro primeiro. Aquele lado é o centro. Tu comprou a Revive e a Hyper Potion? Ainda não. Estamos tranquilos. Capítulo de Autodesk com a Pokébola normal. Vamos ver a minha equipe. É o Reiter. Agora eu tô sem controle, estragou o controle. Tá? Aqui é a mochila. Pokémon. Joutel. 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 Lintael. Exector. Lasztoise. E do Queen. Dragonair. Dragonair. Vamos lá. Vamos enfrentar a Sabrina. Agora os Rockets já foram soltos. Aqui é o ginásio de lutador que eu já peguei E agora Contra os poklons psíquicos Mas depois tu vai ter que lutar de novo Para a equipe Rocket Não, tá várias vezes Nessa cidade eu já libertei Mas eu vou usar o Slowpoke Vê certinho que eu tenho vantagem Já era para o Slowpoke Próximo o Dragonair Está com o XP Sharder e pega a metade Mas o Slowpoke Então vai o Jotel de novo Ele tem o Thunderbolt Não, ele tem só o Shockwave E o Thunderwave No legal se No legal se No Blue E no Red ainda Desse o Thunderbolt Ia ser mais fácil Quer dizer no Left Green e no Fairy Red Porque no Blue e no Red eles não Nesses no Filho não dá Mas eu acho que é muito apelão Muito forte Sem os ataques mais fracos Vamos ver quem é A segunda O Ghastly Já Helvis Pegando nível com mais algum Vamos ver mais um Ghastly Vamos ver se no Intenius aguenta O Intenius é a decepção da minha equipe É o mais fraquinho que eu tenho Ah Não, não posso Fazer rodar uma rodada Se não eu morro junto E beleza O Haunter Vamos lá O Pobre do Intenius podia aprender um Fire Blast Um Flame Tower Se é o Iberzinho aqui não tá com nada Vamos ver Eu vim de cima Agora eu tô Na linha de baixo Não posso esquecer O A4 Pokémon Cadabra Cadabra A linha evolutiva do Cadabra Geralmente é a mais rápida O Abra A parede bastante speed O Cadabra e o Alakazan Então é bem rápido Velocidade e o Especial bem forte É o Especial Ataque Slopock Já era Dragonair 38 Estamos em busca de um Dragonite A gente A gente A gente não precisa agora Mr. Mine Mr. Mine Parece um bonequinho É um palhaço Beleza John tem um quase nível 42 Mais um Cadabra Cadabra vai morrer No Shockwave Ainda não Sai bem Agora O bom do Shockwave Que ele não erra Só sem se proteger O último é paralisado Ai pra te ver Eslobro Bom que tá vindo bastante eslobro Que nem o Jouto tem vantagem Ele tentou desativar o meu Só que o Eibu não vai dar certo Mas não tem dupla Porque ele é psiquico também Uhum O Jouto tem um nível 42 É o Speed bem bom 113 Só se for Elétrico E Dark Também né Uhum A gente vê as vantagem Castor Last one Parece o Cloyster Só que sem a casca É Agora é o Haunter Haunter é legal Tem as mãozinhas dele Generado também Nível 42 Também encaminhado esse ginásio aqui Só o Jouto já tá dando conta Vamos lá mais um Mr. Mine Tá acabando meu ataque Ha 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 Vamos usar um Kick Attack Tu tem o Double Kick É lutador com psiquico não adianta Cai um pouco o efeito Vamos botar o Na terceira geração O Blastoise Tu tem vantagem porque tem aquele ginásio de normal E o Double Kick que é lutador É mas aqui não adianta É Porque é a primeira Lá foi o Blastoise Usou um bait Blastoise Vamos lá mais um Enfrentar todo mundo Ganhar bastante dinheiro e experiência Enquanto estiver tranquilo E depois a líder vai ma-ha Vamos lá Blastoise Olha os vizinhos gritando Será que dá pra vocês ouvirem? O vizinho tá gritando aqui Blastoise Drunken Air Beleza O Jouto Acabou sendo eliminado Já foi Agora é só achar os caminhos certos Agora eu caí na Sabrina Salve o jogo Não Aqui não precisa de salvar o jogo Sabrina Ela tem o mesmo visual do Red Só que tá colorido Lá no Cadabra Esse ataque Só ataque a futuro Tando aqui umas duas ou três rodadas Ele me acerta Aperta o espaço daí Vai ficar mais rápido Não precisa de tanta velocidade Ó Vamos fazer ele gastar A poção de uma vez Cadabra só tem esse ataque futuro Melhor pra gente Cadabra Quando quer encher o saco É um adversário poderoso O que que é ataque? Beleza Tchau Cadabra Nelly Tales Ah Quase Nv38 Vamos deixar ela aqui Pra pegar um nível Ah Agora acertou o ataque Não morre Beleza Vamos botar o Blastoise Que o Blastoise Com certeza aguenta o primeiro impacto Tá Foi só aumentar especial Ataque e defesa Vamos de bite Super efetivo Mas sugou pouco Vamos ver como é que sugou o surf Nelly Tales O Mr. Rarm O Mr. Rarm só se prepara pra fazer um ataque Uma defesa Vai pro saco Nelly Tales Nv38 O torneidou como tem vantagem? Não Tem desvantagem Blastoise 268 Dragodear 570 Agora o Venomoth Vamos com Nelly Tales Tem vantagem do inseto E fogo E fogo Tem desvantagem mais rápido Já sugou meia vida Ah, ele ia aguentar Beleza Tá fraquinha Vamos ver quem é o ultimo Dragodear 39 Alakazan Alakazan Eu gosto do Alakazan Pena que o Alakazan Pra conseguir ele só por troca É Tem que achar algum alternador Que Que Queira Um cadáver É que daí tem que trocar e destrocar Tem que pegar de volta Ah Foi Nelly Tales Vai Blastoise É contigo Ah, to meio dano do ataque futuro Vamos usar o surf Nossa Um indivíduo High cover E Mais um surf E fim Papo Sabrina Foi pro saco Vamos ver quanto dinheiro ela vai me dar Um mil Ahn 4.300 Beleza Ela vai me dar também A insígnia Que vai me autorizar A comandar pokémons até de vírgula 70 E o TM Psique Mais forte ataque psique Vamos ver como é que tá Nosso quadro de medalhas Nossas insígnias Seis insígnias Falta a de fogo E a de terra Que Depois do próximo vídeo A gente vai pro próximo ginásio Que é o do Blaine Vocês se repararem no vídeozinho que o Arthur fez Do Pokémon Red É o mesmo ginásio Vamos comparar agora O líder do Red Contra o líder do Left Green Que é a É o remake Mega Power Muito mais melhor Bom Do que a primeira versão Mas é tão divertido quanto Certo pessoal Se inscreva no canal Deixe aquele likezinho perto Se vocês querem que o Arthur volte do meu ladinho Manda nos comentários Se quiser que ele vaza Pra parar de incomodar Manda nos comentários também E até a próxima Tchau 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 Tchau